É Ritmos Viz, tudo nosso Esqueça tudo, bebê Prepara teu palenar Esqueça tudo, vida I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy Oi, todo mundo louco, vai ter forró com o rei A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy Todo mundo louco, vai ter forró com o rei Baby, Luiz de Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo louco Baby, Luiz de Red Bull E quem não gostou? Eu disse Baby, Luiz de Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo louco Baby, Luiz de Red Bull E quem não gostou? A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy Oi, todo mundo louco, vai ter forró com o rei A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy Todo mundo louco, vai ter forró com o rei Baby, Luiz de Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo louco Baby, Luiz de Red Bull E quem não gostou? Eu disse Baby, Luiz de Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo louco Vem ter o uísque e Red Bull E quem não gostou? Oi, 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 oi I'm begging, I'm begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging, I'm begging you To put your love in the hand now, darling I'm begging, I'm begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging, I'm begging you To put your love in the hand now, darling To put your love in the hand now, darling To put your love in the hand now, darling To put your love in the hand now, darling I'm begging you I'm begging you I'm begging you To put your love in the hand now, darling I'm begging you To put your love in the hand now, darling To put your love in the hand now, darling I'm begging you Obrigado.